E o assunto agora é muito legal, a gente vai falar sobre paramotor. É porque vai acontecer o primeiro encontro regional de confraternização entre os pilotos de paramotor aqui em Jataí. E agora eu vou falar com o professor, também instrutor de paramotor, o Antônio Zulato. Antônio, muito animado, né? Inclusive a gente já voou, a TV Jataí já mostrou matérias sobre paramotor. Vamos falar sobre esse primeiro encontro, né? Qual que é a expectativa? Vocês estão esperando quantas pessoas, pessoas de fora, inclusive jataiense também. Olá, tudo bem? Então, pois é, já está bem pertinho, né, do outro evento. E nós fomos para o Mundial e notamos que os pilotos goianos quase nada participou. E a nossa equipe foi representando o Goiás. E aí as fábricas de equipamentos deu a ideia de fazer nessa data e cedeu alguns equipamentos para treinamento, para competição do ano que vem. E esse evento é um evento teste, para nós trazermos com o apoio de vocês, apoio da Prefeitura, apoio da Secretaria do Turismo, o prefeito Vinícius Luz está apoiando a gente também. E com esse apoio das fábricas e da Prefeitura, nós vamos trazer o ano que vem uma festa nacional, que também é uma tentativa de trazer algum evento maior, como, por exemplo, a tentativa de quebra de recorde aqui, por exemplo. E nós temos estrutura para isso. E aí, com o apoio desse pessoal, nós animamos a fazer nessa data, que dava para todo mundo fazer, né. Não é uma data muito bem favorável, assim, por causa das eleições que deu no segundo turno. Mas, mesmo assim, já tem bastante pilotos já viajando, está na estrada. O pessoal de Goiás, os pilotos de Goiás, acreditou na ideia e abraçou a ideia. Está vindo aí muita gente de fora, que a ideia é essa, trazer os pilotos goianos, mostrar para eles como que funciona. Para o ano que vem, nós trazemos um evento maior e também poder ir a outros eventos, levando mais pilotos goianos. Tá certo. Muita adrenalina, né, Antônio? E olha, pessoal, o evento acontece agora, nessa próxima sexta-feira, sábado e domingo. Então, serão três dias de muita festa. O que eu quero te perguntar é o seguinte, a comunidade em si, que está em casa nos assistindo, quer conhecer esse esporte, um esporte radical, pode vir, pode assistir. Como é que vai funcionar? Nós temos, além da entrada do clube, do Termas, que os próprios usuários poderão assistir de camarote, que a nossa pista fica do lado, né? Nós estamos aqui terminando de arrumar uma porteira aqui, para ter acesso fácil para o público que chegar, poder chegar mais perto lá, conhecer os equipamentos, conhecer o pessoal, os pilotos, e prestigiar também as equipes que vêm de fora. Porém, também, o lago todo, essa faixa, esse campo turístico aqui perfeito, onde você estiver aqui no lago, vai dar para ver as apresentações, as competições, e as confraternizações também, com certeza. E sem falar que não paga nada para ver, né? Sim, não tem custo nenhum, a não ser o clube que cobra a taxa dele normal, que eu, de passagem, acho muito em conta para a população, né? E com essa entrada aqui, o público vai ter acesso ao nosso evento, e também todo o funcionamento do evento. Tá certo, Fabinho, vamos mostrar para o pessoal de casa como é fácil chegar aqui onde vai acontecer o evento. Antes de chegar no Termas, tem uma entrada aqui à direita, então é bem fácil, é bem simples, né? Antes do Termas, a primeira entrada à direita para quem está vindo de Jatai. Então, agora, faço o convite para o pessoal de casa, né? Porque é lindo, assim, eu posso dizer, porque a gente já veio, né? Cobriu o evento, então é maravilhoso. É só quem já voou para saber realmente essa sensação, né, Antônio? É, esse trabalho era tudo, no final, compensa, porque, além do voo ser espetacular, nós moramos num lugar que tem um turismo aéreo fantástico, que eu até convido você a fazer outro voo, que agora eu vou te mostrar um outro lado desse turismo, que aquele dia nós vamos no lago, né? Ora, topei já! É, temos cachoeiras, temos natureza preservada, aqui do lado nós temos uma falésia fantástica, que para esse tipo de equipamento é muito legal voar. Então, além de tudo isso, nós temos mais de turismo aéreo e com certeza vai ser acessível para todo mundo. Com certeza, muito obrigada pelas informações. É isso aí, né, pessoal? TV Jatai, presença confirmada, a gente leva todas as informações na segunda-feira. Como foi, né, esse evento? Lembrando que acontece agora sexta, sábado e domingo, aberto a toda a comunidade que queira vir conhecer esse esporte, né? Que é um esporte atualmente novo, mas já é um pouquinho antigo, né, Antônio? É, eu já estou há quase 30 anos no esporte, mas ele cresceu muito nos últimos 15 anos, a tecnologia aí nos ajudou muito, a segurança está praticamente 100%, e eu convido toda a população a prestigiar esse evento, porque eu peço à população que olhe com outros olhos, porque essa equipe que está da prefeitura aí, tratando o turismo, está sendo fantástico e está movimentando essa área aqui que é espetacular. Tchau, tchau.